Fala galera, tudo bom? Eu sou o Alexandre Calari com mais um vlog do Pipoca e Nanquim. Hoje nós vamos falar sobre quadrinhos independentes. Aqui no Pipoca, gente, a gente, nossa, recebemos muitas, muitas HQs independentes. E aquela história, nem tudo é muito bom, né, algumas coisas são bem fraquinhas, assim, mas eu acho que não cabe a nós pegar e criticar, falar, pô, HQ desse cara não foi legal e tal. Sabe por quê? Porque o quadrinho independente, cara, ele tá, ele não tem apoio de ninguém, não tem apoio de nenhuma editora, não tem apoio de nada, ele dá a cara pra bater legal. Ele vai lá, tira uma ideia da cabeça, põe dinheiro do bolso dele, ou então pede dinheiro pra alguém, ou então, sei lá, procura alguma coisa no Catarse, enfim, ele se vira, se vira pra cacete pra fazer o trampo acontecer, saca? E você, eu que vou criticar esse cara, eu aqui sentado na minha cadeira, na minha biblioteca de gibis aqui, nem a pau, não vou criticar esse cara. O que eu falo pra todo mundo é, continua produzindo. Porque se o seu quadrinho hoje não foi dos melhores, né, o próximo vai ser melhor, e o próximo vai ser melhor, e é isso. Eu sou escritor de livros, as primeiras coisas que eu escrevi não foram tão boas, e à medida que eu fui produzindo novos trabalhos, foi ficando cada vez mais bacana. Então, novamente, não cabe a mim falar mal do quadrinho independente, né, o cara não tá recebendo uma fortuna pra fazer isso, pelo contrário, a gente tem que estimular, estimular cada vez mais a produção, pra que cada vez mais coisas de qualidade apareçam, né. Os grandes quadrinistas que nós temos aqui hoje, fazendo trabalhos em grandes editoras, eles foram independentes um dia. Então, tem que ser estimulado, sim. Bom, dito isso, os quadrinhos independentes que eu selecionei aqui são cinco. Mano, são bacanas, viu? Pra começo de conversa, você encontra a maioria deles na cómics, né, se não, é... Alguns deles até tem site ou Facebook, a gente vai tentar deixar linkado aí no post pra vocês, pra comprar, pra ir atrás. E eu vou fazer uma breve resenha de cada um. Eles são bem distintos. E uma coisa interessante é que esses quadrinhos, como eu disse, os autores, eles estão realmente apostando no que eles estão produzindo. Então, não tem mais aquela coisa antigamente que é um fanzinão, feio, papel jornal e tal, que é algo descartável, assim, né. Não que seja descartável, eu tenho coisas do Watson Portela publicado assim, tem coisas legais, né. Mas é que a gente sempre vê, principalmente na época de hoje, que você encontra quadrinhos em livrarias e tal, a gente tá habituado com qualidade, qualidade gráfica, eu digo. O quadrinho independente a galera pode torcer um pouco o nariz, mas esses não. Os que eu selecionei, os caras além de fazerem boas histórias, com bons desenhos, eles também estão atentando pra qualidade gráfica. O que é muito bacana, né, porque é caro fazer isso. Não é barato, né. E você colocar um verniz na capa, você ter um papel legal, um papel, um LWC, um papel com uma gramatura boa, cada vez que você vai tomando essas opções pelo seu quadrinho independente, isso vai encarecendo no preço, né. E aí você precisa acreditar no seu taco. E é o que essa galera fez. O primeiro quadrinho que eu vou indicar é o Insano, do Samuel Sojo e do Fernando Barone. É uma história bem diferente, é um quadrinho fininho, mas não sei se dá pra perceber aí, ele tem um verniz muito bacana na capa. É um quadrinho de terror que a ideia é bem distintiva, né. Um cara, ele era um soldado kamikaze japonês, né, do lado do Japão, na Segunda Guerra Mundial. E ele sai de lá, ele deserta, deserta da tropa dele e acaba vindo parar aqui em São Paulo, no Brasil. Em São Paulo, como vários japoneses vieram pra cá, né, tem um livro interessante que trata sobre isso, que é o Corações Negros, se eu não me engano, até virou filme. Bom, essa é a história. Nós tivemos vários japoneses que migraram pra cá após a Segunda Guerra Mundial. E aqui o Manabu Sano tá completando 92 anos e ele tá tendo que lidar com os fantasmas dele, de tudo que ele fez na guerra e da deserção dele, dos horrores que ele testemunhou. Bem bacana. Um detalhe é que os personagens são todos baseados nas máscaras do teatro japonês, do Kabuki. Eu vou ler os nomes, porque eu não vou lembrar, mas é o Ayakashi, Yazi Otoko, Namanari e Kawazu. São quatro personagens que são baseados nessas máscaras. E dá só uma olhada na arte. Vou tentar mostrar aqui. Olha que arte bonita. Muito, muito legal. Bom, HQ curtinha, vale a pena ir atrás. A segunda foi uma surpresa. Chama-se Novembro, do Bispo e do Freundwitz. Eles mandaram pra mim, mandaram autografado, pro Alexandre, do Pipoca e Nanquim. Bem bacana. E essa aqui é uma história bem trincada, que ela tem um suspense policial com um pé no terror. Começa com uma conversa entre um jovem, assim, cabeludo e tal, e ele encontra com um cara que é todo deformado, parece o Duas Caras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E esse cara, você entende que ele é um policial, um ex-policial, que acompanha a vida desse jovem desde que era criancinha. E o jovem teve uma vida complicada, com um pai abusivo e tal, com vários traumas de infância. E um evento, que é um incêndio, que você não sabe direito como aconteceu, que marcou a vida tanto do jovem, que é o Daniel, quanto do policial, que é o Lucas. Por isso que o policial está todo deformado. E eles vão discutindo e lembrando de vários eventos do passado e você vai esmiuçando as coisas que aconteceram. É uma arte bem alternativa, que particularmente não é muito a arte que eu gosto, são as artes que o Daniel gosta muito, com aquela pegada meio Robert Crumb e tal, mas pra história combinou demais. E o que me chamou muita atenção, além da história ser muito boa, com algumas reviravoltas, é a narrativa gráfica, cheio de quadros que cortam a página de uma pra outra, várias páginas duplas, tem quadros que estão de ponta cabeça, uma narrativa bem, bem maluca, que te envolve com uma reviravolta no final. Vale muito a pena. Novembro. A terceira, saindo dessa linha suspense e terror, é o Leitmotiv, do Lexi Soares e do André Oide. Desculpa se eu estou falando o nome errado. Aqui já caiu naquela onda mais cotidiana, tem muitos quadrinistas aqui, brasileiros, que estão fazendo esse tipo de quadrinho. e com uma arte bem clean, bem bonita, que narra a história de três personagens. É um roteirista que está sofrendo uma crise criativa, não consegue produzir mais nada, um mendigo alcoólatra e uma frentista, uma jovem frentista, e ela está apaixonada pelo patrão dela. E são três personagens que não têm nada a ver um com o outro, meio no estilo Crash, assim, os personagens, a vida deles é completamente distintiva. Só que, de alguma maneira, os caminhos deles vão se cruzando, numa narrativa bem, bem bonita e intrigante. Gostei muito desse quadrinho. Fica aí a dica dele também. Esse daqui chegou há pouco tempo, e é do Jader Correa, Natureza Artificial. Cara, que surpresa esse quadrinho. Primeiro que, novamente, não vai dar para perceber, mas tem um verniz bonitaço na capa. É um papel com uma gramatura bem bacana. Uma coisa que eu nunca tinha visto em quadrinho independente aqui, é muito normal você ver em quadrinhos da Marvel e da DC e tal, mas é balonagem diferente, e fonte diferente para alguns personagens. Principalmente a balonagem distintiva, que a inteligência artificial tem os seus próprios balões aqui, e é justamente um quadrinho de ficção científica, né? E o Jader tem a preocupação de colocar os balões diferentes. Olha a setinha do personagem, com uma forma como o balão está circundado, a setinha e tal, o rabicho que a gente chama, né? Uma história meio maluca, com uma arte linda, que dá uma visão, não vou dizer que é uma visão nova, né? Uma visão inovadora, para o conceito de inteligência artificial, mas é uma história muito bem contada, com alguns momentos surpreendentes. Já a DC está de parabéns, gostei muito da sua HQ. Essa foi a nossa quarta dica, e deixei essa daqui para o final, porque isso daqui é simplesmente incrível, né? Já recebi a conformação de que está à venda na comics, por um precinho camaradíssimo, R$8,00, está até marcado aqui na capa, que é A Mundo Paralelo, Aventura e Ficção. Mano! Isso aqui foi produzido pelo Walter Clato, que escreve vários roteiros, e editou toda a HQ. Ele chamou vários caras para produzir trabalhos. Tem trabalhos do Eduardo Cardenas. O Eduardo Cardenas, um abraço para você, Eduardo. O Eduardo fez as ilustrações do meu próximo livro, O Apocalipse Zumbi 3, quatro ilustrações maravilhosas. Muito obrigado. Eu acho a arte dele excepcional. Inclusive a capa é dele também. Capa linda. Mano, o trampo do Eduardo é inacreditável, assim. É muito bacana. Mas não é só ele. Cara, tem um HQ do Mozart Couto aqui. Mozart Couto... Olha as páginas do Mozart. Olha isso. Mozart Couto é demais, é demais, é demais. Fazendo o que ele faz de melhor, que é bárbaros, né? Nunca ninguém fez bárbaro como ele aqui no Brasil. E tem outras pessoas também produzindo. Tem o Caio Majado, tem o João Azeitona, Sam Hart. Só gente boa com histórias de ficção científica. Gente, isso é muito, muito legal. Eu estou procurando. Olha essa página do Cárdenhas. Olha só isso. Que incrível. Então isso aqui é grossão. São mais de 140 páginas. São 148 páginas. Artes incríveis. Histórias incríveis. O título aqui, Você Passa a Mão na Capa, ela tem uma película, sabe? É poroso. Um baita de um cuidado de revisão. Eu li ela inteira. Não tem errinho, sabe? Um cuidado de texto. Balonagem bacana. Tem arte pintada aqui no meio. Mano, tem o nome aqui, Aventura e Ficção, e realmente me lembrou o Aventura e Ficção antigo lá da Abril, que abriu, que trazia material alternativo. Cara, muito bom isso, gente. Está à venda na Comics, em alguns outros sites também. Vai atrás. Walter, você está de parabéns. Você já tinha mandado um preview desse material. eu já tinha gostado. E essa daqui ficou melhor ainda. Está marcado como número um. Na próxima edição, parece que vai ter coisa de gente do... como o Watson Portela, do Eloy Carlos Nickel. Tem anunciado algumas coisas aqui. Mas a gente sabe como a vida independente é difícil. Então a galera tem que comprar e tem que ajudar. E assim, vocês não vão se arrepender. Nenhum desses materiais. Repassando. Mundo Paralelo, Natureza Artificial, Leitmotiv, Novembro e Insano. Entra aí na Comics, adquire já os cinco, faz um pacotinho, se quiser comprar mais alguma coisa bacana lá. E é isso aí, gente. O Pipoca, sempre que puder, vai sempre ajudar o quadrinho nacional. E você, quadrinista, produz o seu. Corre, vai atrás, faz a sua websérie, sabe, esses quadrinhos que estão saindo na web. Eu não acompanho muito, mas eu sei que tem muita gente que está despontando daí. Faz o seu projeto no Catarse, dá a cara para bater. No começo é difícil, mas com certeza vai render lucros. É o que a gente precisa aqui. Caras novas aparecendo, com histórias novas, mostrando que cada vez mais esse nosso mercado pode inchar, inchar, inchar e alcançar novos públicos. Ok, galera. Obrigado pela audiência. Parabéns a todos os quadrinistas desse país e um abraço a todos. Valeu. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri